Olá, gente, tudo bem? Alô, meu nome é Cláudio César dos Santos, sou Benoa, na cidade de Nova Friburgo, Rio de Janeiro, no Rabino Raviacóvico de Starit, trabalho com o apoio do Moletão Massa Braga. Estamos aqui para falar da gota diária com que eu vou aqui, gente. É muito importante falar isso. Por que eu saí do cristianismo? Estou no judaísmo. Não sou judeu, mas sou monoteísta, porque o judaísmo não precisa se converter a ele, tá, gente? Primeira coisa que nós precisamos entender. São muitas falácias. Vamos falar aqui acerca do que é a idolatria da renegação, o kofi, renegado. Bom, aquele que afirma que o criador substituiu o Amixvá por Okna e a Torá, o Amixvux original, são mais vigentes, como afirma, por exemplo, os muçulmanos e os cristões. Mas Mônides lhes de que chuva, lhes oito. Então, você pode observar que se você fala que a Torá é um livro velho, passado, antigo pescamento, como diz o muçulmano e cristão, você é um renegado, você é um idólatra. Aí você fala, mas o muçulmano é idólatra. É, porque você criou uma nova religião. E a Torá não permite isso. E acrescentou das suas maneiras. E sabemos que o filho renegado do povo judeu é quem? É JC. E o outro lá, né, é também um renegado. Embora não seja do povo judeu, porque o povo judeu quer falar, a Torá reivindica isso. Vamos falar aqui da criação do mico, a história sem história. Sem história mesmo. Vamos mudar os detalhes. Vocês, no começo, vão achar que isso é real. Mas depois vamos chegar lá nas falácias. A história, essa história. JC foi um rabino do primeiro século, cujo nome hebreu era Yeshua. O seu pai foi um capiteiro chamado José. O nome de sua mãe era Maria. Mas ele engravidou antes de que casar com José. Isso é a segunda história do NT, tá, gente? Mas vamos lá. JC nasceu no estado em Belém, durante um incenso romano. JC cresceu em Nazaré e tomou-se um rabino do dia. Viajou por todo Israel pregando que as pessoas deviam amar umas às outras. Algumas pessoas pensaram que ele era o Messias. E ele não negou isso. O que deixou outros rabinos muito zangados. Ele causou tanta controvérsia que o governador romano, o Poço Pilatos, o mandou crucificar. Foi enterrado no cúmulo, emastado e seu corpo foi dado como desaparecido, da que provavelmente teria sido roubado pelos seus discípulos. Gente, isso daqui é uma história do NT. Nós estamos relatando e vamos chegar lá com muita paciência ao ponto específico das mentiras criadas pelos chamados Nuxri e também pelo livro de Roma. Tá, vamos lá. O que temos acima? Não relato, um resumo sobre a história de Jesus, vinculado apenas pelos meios cristãos. É por isso, assim dizer, um relato normalmente divulgado, mesmo entre os judeus que simplesmente passaram a notar a versão oficial da história sem questioná-la. Nata-se de uma mera transmissão de relatos acerca de um suposto galileu que queria viver em dado perigo da história humana e que via este mundo de uma forma extraordinariamente diferente e que queria viver uma vida completamente singular e que depois passou para os registros como ungido ou enviado de Deus para salvar a humanidade. Ainda que as alegações e certas implicações messiânicas acerca deste personagem não sejam formalmente aceitas pelo judaísmo, sabe-se que normalmente aceita-se como fato histórico sua existência e sua passagem por este planeta. Nada, porém, poderia estar mais distante da realidade. Muitos judeus sequer percebem ou sequer cogitaram que as alegações e reivindicações de historicidade acerca de J.C. Exua, Jesus, não passam de meras invenções apregoadas a séculos e recebidas por eles de forma tradicional. Não há evidências que corroborem com a averiguação histórica acerca de J.C. nenhum simples documento pessoal nenhum fragmento de manuscrito nenhum objeto autêntico e real que tenha pertencido a ele nem mesmo o texto que me fique digno fora do âmbito do Novo Testamento. Gente, fora do NT desse livro criado por Roma, tá, gente? É, não existe autênticidade, tá? Não existe. Que diga-se de passagem foi composto com óbvia explícita intenção de catequesar ou de convencer as pessoas sobre Jesus e suas alegações. Vamos lá, gente. Esses, porém, estão escritos para que criasse que J.C. é o Cristo, o Filho de Deus e para que creme que as vidas são o nome. Evangelho de João 25, 31. É João 25, 31, tá, gente? Vamos lá. É realmente lamentável, é lamentável, gente, que tantos bem-tensionados professores de estudos judaicos têm consentimento ajudado os missionários tendo passados aos seus alunos judeus informações incorretas extremamente precisas acerca das origens do cristianismo. Apesar da falta de figuência e da existência de Jesus, muitos judeus cometeram e ainda cometem mais com o erro de presumir que a história do Novo Cristamento seja o plenamente correta, chegando a tentar refutar o cristianismo, buscando racionalizar os vários milagres que alegadamente ocorreram durante a vida de Jesus após a sua morte. Numerosos livros foram escritos que tentam esta abordagem em relação ao cristianismo, gente, em relação ao cristianismo. Esta abordagem, no entanto, é desesperadamente falha e é de fato perigosa, pois encoraja a crença no Novo Testamento. Quando os raelitas foram confrontados com a adoração de Baal, eles não aceitaram cegamente os antigos mitos semíticos ocidentais como a história. Quando os macabêas foram confrontados com a religião grega, eles não acreditaram cegamente a mitologia daquele povo como história. Por que é que tantos judeus modernos aceitam cegamente a mitologia cristã? Vamos lá falar. A resposta está que as coisas parecem ser que muitos cristãos não sabem onde jaz a descrição entre a história escabelecida e as crianças cristãs, tendo passado sua confusão sobre o tema para a comunidade judaica. Para que isso se confirme, basta que passemos por alguma livraria que comercialize obras religiosas e que aqui então engaguemos sobre algum livro que contém uma biografia de J.C. Yeshua, por certo, em 100% das obras que eles foram apresentadas, caso você for ler suas primeiras páginas, poderá perceber de imediato que caga-se de mais uma pretensa biografia do fundador do cristianismo. Já fizemos muitos, muitos vídeos acerca de sua bibliografia toda errada. Gente, estamos lá. E por quê? Ora, porque tudo que você vê ali, encontrar, que é como base, registro, que encontramos nos evangelhos, no Novo Testamento, que eles dizem que é Novo Testamento, que não é nada de novo, é apenas uma farsa. E nada mais do que isso, ou seja, não há em todos os planos nenhum livro sequer que traga o trabalho isento de referências neopestamentárias quando a questão é uma biografia sobre Jesus. A ideia é que houve um judeu histórico realmente afirmou-se tanto na sociedade cristã que os judeus que vivem no mundo cristão começaram a aceitar cegamente esta crença, porque nunca a viram ser seriamente desafiada. Por todo esse trabalho, vamos propor alguns pontos que devem ser encarados como desafios frontais aos missionários cristãos que propõem e o primeiro desses é um, vamos lá, a autoridade de JC de Nazaré deve ser séria e positivamente contestada, gente, tá? Vamos lá. Não é irrelevante que se peça ao missionário ou pregador cristão alguma evidência que comprove que eles alegam em termos da historicidade de JC paralelos com os patiacas e os profetas do canar bíblia hebraica ou como eles chamam antigo testamento. Não são vários como já falamos, aqueles que falam que a Corá é antigo testamento é blefe, tá? É mentira, porque não existe novo testamento, a Corá é ora a discussão de Cagós e quem fala que a Corá é o antigo testamento é e não vale mais é renegado. Explicamos porque disse que Jesus queria vim com o cumprimento de certas profecias que foram preferidas pelos sábios judeus antigos, das como Moshe, Davi, Isaías, Jeremia que certa. Ora, sempre o Joc se eu cumprimento que esses homens preferiram, é natural que não se exige a comprovação da historicidade deles, pois isso se quere e por isso a mensagem que eles mesmos preferiram. As mensagens dizem que elas são reais, escritas e foram transmitidas ao longo século, milênios até. Porém, o seu cumprimento deve ser examinado, averiguado e comprovado com fatos, documentos até mesmo, porque não achados arqueológicos. O cumprimento das suas mensagens proféticas tem logicamente maior importância do que a mensagem em si. Esse seu cumprimento ocorre no nascimento, na vida, do símbolo de certa pessoa, faz-se notoriamente necessário que se prove que tal pessoa de fato um dia pisou nesta terra. E conta isso o que eles poderiam apresentar em relação a JC, a Exua, o rei deles. Então, nós podemos nada não. Existe absolutamente nenhuma evidência que corrobore com a pretensa historicidade de JC. Por outro lado, nenhum profeta quebreu que havia surgido como a missão tão espetacular como salvar o homem de seus pecados. Nenhum deles alegou a si mesmo título de filho de Deus, ou mais ainda, nenhum deles atribuiu a condição de ser divino em pé de igualdade com o Criador. Portanto, tais fantásticas extraordinárias alegações precisam sim de evidências concretas, tá gente? para que sejam devidamente acreditados. É porque isso tem que ser assim? Vamos lá. Ora, isso tem que ser assim porque, segundo os mais sérios e abalizados curiosos no tema, não poucos, eles mesmos, cristãos, abidimíticos que relatos fantásticos sobre Deus e semideus reentores e que tinham idênticas características como a de JC conforme o NT, o Novo Testamento dos Cristãos, nunca foram nenhuma novidade nas culturas antigas. Vejamos o que diz John Dominier Coração, renomado e estudioso cristão sobre o dilema de aceitar apenas um desses relatos fantásticos de editar outros, tá gente? Vamos lá. Augusto, que ele é nascido de uma concepção miraculosa pela união do divino com o humano, ou seja, por medo de Deus a pó e de sua mãe Acha, como explorador, reage a esse relato a algum homem que eu tome como real, como literal, essa divergência faz surgir um problema ético para mim ou todas essas divinas concepções desde Alexandre até Augusto e de Cristo até Buda devem ser aceitas literalmente e miraculosamente ou todas elas devem ser aceitas metafórica e teoricamente nem moralmente aceitável dizer que nossa história é verdadeira mas a sua é um mito a nossa história mais sua é uma mentira é ainda menos moralmente aceitável dizer isso indireta ou verdadeiramente fabricando estratégias defensivas ou protecionistas que aplicam apenas a sua própria história John Dominic Croissant 1998 páginas 28 e 29 tá gente o que Croissant diz nessa referência é óbvio demais para ser interpretado não é moralmente aceitável dizer que JC fez isso ou aquilo que JC Jesus queria nascer de uma concepção virginal sendo então filho de Deus sendo que tudo isso no mundo oriental antigo era absolutamente comum em relação aos mitos dos povos já fizemos Isaías 7,14 já fizemos a concepção virginal é mentira nós sabemos disso porque a palavra de nós é almar e não becular a moça já está grávida e o sinal era para o rei acais sinal a gente sabe eu fui cristão e sinal é para a pessoa que está vivendo não depois de sete, sete, sete anos sete, sete, sete anos sete anos depois isso é mentira isso é mentira eu tenho que contestar por quê? porque eu saí do cristianismo por causa de mentiras não teres escrito então apenas um ser especial com essa característica mas sim vários e portanto quem deseja ser exclusivo como aquele que alega-se contra Jesus deve apresentar provas evidências que aponquem para isso de forma definitiva e conclusiva porém quanto a isso sabemos que os missionários cristãos nos ficarão devendo e muito como devem quando somos confrontados por um missionário cristão devemos imediatamente apontar que a existência de Jesus não pode jamais ser provada quando os missionários argumentam geralmente apelam mais para as emoções do que para a razão e tentaram fazer com que fiquemos confusos quando nos propomos ou afrontamos com essa tal falta de vivência a resposta que qualquer coisa do gênero negar a existência de JC não é como negar a existência de Moshe e de todos os outros patriarcas e profetas eles usam esse argumento para contrapor ao que postulamos ou como tentativa de justificar sua óbvia incapacidade de fornecer prova satisfatória falar que Moshe os outros também nos estilos se J.C. nos estilos Moshe nos estilos Davi nos estilos é falta de capacidade de transmitir coisas óbvias e realidade em fuga do que lhes foi proposto deve ser tranquilamente enfrentado desafiado usando os seguintes termos vamos lá um cristão argumentar o que eles chamam de antigo testamento é um inocuo tendo em vista que ele já crê nesses escritos logo nada mais precisaríamos evidenciar quanto a isso assim há certamente várias evidências históricas e arqueológicas que me são explicitamente fatos e personagens recatados nas escrituras hebrancas exemplo a esquela de homos e menepitá a perna de mexa a perna moabica os óscacos de laquís as tabuinhas de nuzú as cartas de a marna a esquela de teodam os seus de roboão nada semelhante a isso que pode ser oferecido em relação a historicidade do jc jesus o eixo maldito seja o seu nome seja apagado que é um renegado do povo judeu nenhum patriarca ou profeta jamais atribuiu a si mesmo o título de salvador e menos ainda a condição de uma semidividade portanto mesmo que ninguém estivesse de fato existido ensinada poderia afetar questões que envolvesse a salvação da alma com postura cristianismo salvação esta oferecida por jc logo para que tal salvação seja uma realidade vai ser necessário que aquilo que a propôs elevou e feito seja também igualmente real percebemos percebe-se então que por esses princípios modelos a contra argumentação os órgãos missionários prova-se uma falácia seria como atirar contra o próprio pé no esquema oriente onde as maioria religiões são o budismo o xintoísmo o caiuísmo e o confucionismo jc considerado como mais um personagem da mitologia religiosa ocidental comparável a tor zeu e os íris tá vendo vocês sabem disso que esses personagens escritam muito antes que jc jc é uma mera mistura barata do cristianismo acerca desse israeli mas os que acreditam consideram como uma das muitas encarnações do deus vishnu os muçulmanos certamente que acreditam em jota mas rejeita a história do nt e consideram que ele foi profeta que não sou a vinda do mohammed mohammed eles negam explicitamente que ele tenha sido crucificado resumo não é uma história de jc que seja uniformemente aceita em todo mundo esse fato que põe jc num nível diferente das personalidades históricas que a beliciga seus missionários usarem o argumento do holocausto deve-se apontar o holocausto que está bem documentado e que existe numerosos relatos de testemunhas oculares deve-se apontar que a maior parte das pessoas que negam o holocausto sempre foram eles mesmos semiagores do ódio antissemita com credenciais fraudulentas por outro lado milhões de pessoas honestas na asa que perfaz a maioria da população mundial não conseguiram ser convencidas pela história cristã de jc na medida em que não há nenhuma evidência irrefutável de sua autenticidade os missionários poderão insistir que a história de jc é um fato bem estabelecido e deverão argumentar que existem muitas evidências e que eu comprovo isso devemos insistir para que apresente normalmente é que aqui passam a citar alguns historiadores antigos como segue vamos lá apresentar os historiadores que muitos dizem que é uma coisa real vamos analisar a citação dos historiadores normalmente quando confrontados com a falta de evidências e provas acerca da existência de jc os missionários apelarão para citações basicamente de quatro historiadores antigos vamos lá a saber Cássico Seltônio Prínio e Flávio Zéfos vamos lá essas citações segundo eles podem constituir evidências que tecificam jc será vamos analisar as passagens de autores supostamente que mencionam o pretenso messias galileu Cássico 56 127 era comum para discutir o boato que acusava do incêndio de Roma nero supôs culpados infringiu cometros requindadíssimos aqueles cujas abominações faziam detestar e a quem a multidão chamava cristões esse nome eles vêm de Crisco que sobre o principal de Tiberio o procurador Pouso Pilatos entregaram ao supliço reprimida e continente essa detestável superstição repolta de novo não mais somente na Judéia onde nasceu o mal mas ande Roma para onde tudo com o clare horroroso e de vergonhoso no mundo afui e acha numerosa a critela Cássico Anais 1544 vamos lá gente o que temos aqui uma passagem que eu brinco a mexica jc jc não é o foco da passagem sim aos cristãos Cássico não fora testemunha de jc ou de sua real existência antes ele apenas o cita apenas menciona seu nome como certa e seguramente ouviu falar por meio dos próprios x-tons e nem poderia mesmo ter testemunhado a história de jc Jesus em loco pois nasceu no ano 56 ou 55 sendo alguns Jesus queria morrer portanto o máximo que temos aqui um relato sobre o jc vou ouvir falar uma referência de segunda mão de certa forma Cássico estava tão carente de dados para o jc histórico que conta qualquer outro historiador moderno que sempre vai trabalhar tendo como base o próprio relato do nt não do que apenas ouviu de terceiro gente então todo historiador que trabalha em cima do nt tá gente não um historiador sério confiável tá gente porque mesmo mais antigos tem coisas cabais vamos lá Suetone 66 e 141 era comum Suetone foi um oficial judicial e analista guerniano por volta do ano o Setevique era comum que escreveu como os judeus estavam fazendo perturbação constante a explicação de crescos crescos ele os perigo de Roma Suetone A Vida de Cláudio 25 4 mesmo a análise superficial desta citação de A Vida de Cláudio dos historiadores Suetone já desfaz todo tipo de especulação que os missionários possam arquitetar sobre ela primeiro há uma referência a judeus e não cristãos e ainda que naqueles tempos segundo alguns os antigos nos distinguisse entre um e outro grupo na visão de vários criadores isso enfraquece o argumento pois sabe-se que houve na verdade uma expulsão de judeus de Roma nos dias de Cláudio e mais suetano já havia anteriormente identificado os cristãos sobre a passagem que sobra desta vez na sessão sobre a vida de Nero o castigo de Nero foi fugido aos cristãos uma classe de homens dada uma nova e perigosa surprescrições Vida dos Césares 26 2 não há portanto razão que convença que a passagem primeiramente citada em Vida de Cláudio 25 4 seja uma referência aos cristãos confundidos com judeus pois suetano já os conhecia e chamando-os pelo apelido certamente sabia das diferenças entre ambos os grupos porque era que em uma citação ele usaria o termo exato de cristãos em outro onde cita um tal crescos menciona judeus como sendo equivalentes vamos lá o segundo ponto desta citação de suetano diz a respeito ao nome crescos que alguns missionários certamente dirão na caça de uma corrupitela do nome Cristo pela qual Jesus seria conhecido no mundo greco romano é fantasioso que é que sua crona que dominava a língua grega e tem o latim como seu idioma é páreo cometeria tamanho equívoco crescos em grego crescos em latim significa o puro o bom era um termo que tem sua origem muito tempo antes do cristianismo surgir no cenário mundial por exemplo sófricas sófeclês 497 e 406 5 antes da era comum usa a palavra em antigo 520 as obras eurípides compostas também quando o século 5 antes da era comum chamada de Heraclides e Cuba noiares efigênia com quem referências a nome crescos segundo vários criadores o crescos de seu cano teria sido um líder revocoso o sério que deflagrou as rebeliões que culminaram com a expulsão dos judeus da capital do império sobre Cláudio de Algo Dominique Cossan já citado aqui a testa que traz referências pode até aludir atristões misturadas aos judeus porém certamente não podem ser vistas como provas da historiocidade de JC Consul que o BIC o Christianique 1999 e SPN páginas nas redes ideias naturalmente seu plano nada testemunhou especialmente acerca de um suposto Jesus histórico até porque como sabe o notório historiador latino mas são cerca de 30 anos a suposta morte do tal pregador ali vamos lá gente Plínio ou jovem CC1 CC14 era comum Caio Plínio Cecílio segundo latim Caio Plínio Caecílios Secungus também conhecido como Plínio ou jovem ou moço ou novo foi orador insigne panegírico de najano sem jurista político e governador imperial da Biclínia CC11 CC12 sobrinho de neto de Plínio velho que o adotou e escreveu o seguinte os cristãos tem o hábito de reunir-se em um dia fixo antes de nascer do sol e dirigir palavras a Cristo como se esse que fosse um Deus eles mesmos fazem o juramento de não cometer qualquer crime nem cometer roubo-saco ou dutério nem quebrar sua palavra e nem negar um depósito quando exigido após fazer isso despegue-se esse encontro novamente para a refeição Plínio Epístola 96 veja o que temos aqui um historiador que nasceu igualmente por volta de 50 anos depois da suposta morte do pregador galileu não foi testemunha de absolutamente nada a seu respeito há uma menção a Cristo na passagem mas a mesma é como nas demais feita de forma obliqua o foco de Plínio em sua citação tem a ver com os cristãos e não exata ou especificamente com algum Cristo o que Plínio conhecia acerca do Cristo certamente ou soube por meio de fontes que derivaram-se dos próprios cristãos ele não foi nenhum tipo de testemunha ocular de evento relacionado à vida do suposto Cristo portanto qualificativo algum nesta passagem que sirva como prova ou evidência de uma realidade histórica acerca de Jesus isto é reconhecido porque qualquer historiador honesto é bem abalizado 2.4 Flávio Eusef que todo mundo fala vamos lá gente Flávio Eusef era como um historiador judeu cujo nome antes de tornasse e reguesse aos senhores romanos lembremos ele foi na ilha do povo judeu era Eusef bem maquitearro Eusef filho de Matias lutou algumas batalhas contra a dominação romana na judeia mas sobre esse raro cerco depois armas admirado pelo pirador pela sua vasta inteligência passou a desfrutar de uma vida regada aos benefícios de seu principal mecenas quinto Flávio espasiano de quem adocou seu nome patnomínico em homenagem à dinastia flaviana foi ele segundo alguns autores da mais famosa passagem que menciona JC Jesus o eixo maldito seu nome seja pagado como uma pessoa real porém tal situação é polêmica é analisada dentro desse seu contexto original e fraseado primitivo prova-se fraudulenta havia nesse tempo um homem sabe se é lícito chamá-lo de homem porque ele foi autor de coisas admiráveis um professor tal que fazia os homens receberam a verdade com prazer ele fez seguidores tanto entre os judeus como entre os gentios ele era o Cristo e quando Pilatos seguiu a sugestão dos principais entre nós condenou a cruz os que amaram no princípio não esqueceram porque ele apareceu e eles vivam novamente no terceiro dia como os vivos profetas que tinham previsto em milhares de outras coisas maravilhosas respeito dele e a líquida dos cristãos assim chamados por causa dele não está extinta até hoje Flávio Zéfos Antiguidades Judaicas livro 18 parágrafos 66 e 64 vamos lá as parques em negrito que aqui vamos falar que vamos falar da historicidade as cemlações que sempre escreveram sobre acerrada crítica por suspeitar que sejam tardias e que populações cristãs ao texto as razões são muito muitas e bastante óbvias para que tal relato seja rejeitado como prova da desistência de Jesus sabemos que relatos acima de profetas que falaram sobre a divindade de Jesus é mentira tá gente no canal não fala de nenhum Messias semigueus de maravilhas que provam e autenticam o Messias semigueus tá gente então Flávio Jefos como nós falamos relatamos foi um grande caíra do povo judeu que cercado se regueu e agotou o nome de um homem que tiranizou impiagosamente o povo judeu com matanças e a morte dele foi horrível ninguém jamais usou como argumento para provar a historicidade de Jesus até os dias de Eusébio de Cesareia no século 4 era comum veremos mais tarde a índole de Eusébio porque ele é chamado de pai das fraudes tá gente Eusébio é chamado pai das fraudes Eusébio é o primeiro cristão primitivo a mencionar o tal testemunho Flaviano em sua obra ele é o primeiro tá gente história eclesiástica livro 1 capítulo 7 8 origem de Erexia 785 11 vezes passadas das obras de Eusébio e suas referências ao certo Tiago que muito supõe ser o irmão de J.C. porém originária diz respeito de uma citação de Eusébio com o tal pregador da Galileia Mizugaki Wataru em 1987 origem Ante Eusébio Feldman Luiz H.A.K. Goei Eusébio judaísmo Ante Stanit Bril páginas 325 e 325 origem de seu comentário sobre Mateus Livro 10 capítulo 17 surpreende-se por Eusébio não aceitar Jesus como Messias tá vendo isso por si só lança por terra a existência ou vitalidade do suposto testemunho de Flaviano isso está mais para uma interpolação tardia Geza Vermes confirma que os turagões do dia antigo jamais teria sido um cristão ou se paciçante de tal movimento a pouco de mencionar Jesus e menos ainda de chamá-lo de Cristo Geza Vermes Jesus em Is Jeuís Conteste 2003 tá página 9192 a maioria da crítica histórica favorece a opinião de que a passagem chamada de testemunho Flaviano na verdade uma interpolação ao texto de José sendo que é bastante provável que tenha vindo da pena de Eusébio o mestre das fraudes cristãs ele é um dos mestres tá mas tem muitos vamos ver os pais das fraudes cristãs os pais das fraudes o cristianismo e suas fraudes piedosas mentirosas o livro Geeklin e a queda do império romano afirma que Eusébio diretamente confessa que tinha incluído histórias que dariam crédito agora no cristianismo e que tinham suprimido as que podiam entender e desacreditá-lo o criador expôs seu próprio caráter que censura Eusébio André e Cristian marquem esse capítulo 16 página 197 o Dr. Robert L. Wilken o primeiro protestante a ser admitido ao corpo docente da Forgan Universite recente escreveu Eusébio escreveu uma história do cristianismo mas como uma história real Eusébio foi o primeiro historiador completamente desonesto injusto dos tempos antigos Eusébio Eusébio works works of coners mi mirtom gt volum 15 páginas 51 1752 gente nós vemos que nunca vai faltar gente por causa de dinheiro por causa de busco de dinheiro financeiro ou até status continuem redigindo essas mentiras são fraudes e você que gosta de piedade segue essa fraude Hermas um pai da igreja primitiva escreveu ó senhor eu nunca disse uma só palavra verdadeira em minha vida e sempre afirmei mentiras como verdades para todos os homens e ninguém me contradiz sem ver disso como eles derem crédito aos meus trabalhos visões de Hermas homens 2 13 Gregório de Nazanzius o pai da igreja do século 4 e bispo de Cesareia escreveu a São Jerônimo um pouco de jargão é tudo que é necessário para impor-se ao povo quanto menos eles compreendem mais admiro citado por C vou ler Luiz página 177 1872 então vemos um pouco de palavra jargão mentira visionárias faz com que as pessoas é inecnadas que não buscam fique admirada e acham realidade e fixam naquilo Agostinho de Pona uma das maiores figuras de antiguidade cristã escreveu é listo então para aqueles que discutem expulcam e pregam as coisas eternas ou aquele que narra as coisas temporais pertencentes ou pegar e escolher no tempo apropriado o que achar e deve ser escondido Agostinho sobre a mentira 617 Eusébio já citado aqui escreveu que nesculpurosamente soprimeu tudo que seria uma desgraça para o cristianismo primitivo histórico e cristianismo volume 8 c21 mas depois desta longa lista podemos perguntar onde tudo isso que começou quem foi o originador desse princípio nada moral e ético de mentir nome da fé nós sabemos que tem um personagem do NT que muito fala é considerado um grande apóstolo e começou estas mentiras em nome da fé ninguém mais do que menos do que Paulo de Castro chamado apóstolo gentil ele mesmo admite a capaça e segundo Coríntios 12 16 Odolo primeiro Coríntios 9 19 20 eu engano escreveu porque se na verdade de Deus abungou mas pela minha mentira para só agora porque ainda seria julgado pecador Romanos Neisse Paulo de Castro seguramente o autor do lema o fim seja ele qual for justifica os meios quer dizer olha gente você que acredita em Romanos que acredita em Coríntios gente sai dessa farsa acreditar acreditar mesmo mesmo que vale mentir a favor da fé se dizer eu fingi de grego fingi disso fingi de judeu fingi disso para converter isso isso é hipocrisia não se pode fingir a favor da fé então gente eu plato porque eu estou fazendo esse vídeo porque deixei cristianismo para o judaísmo por causa disso de mentiras de fé que não existem tá gente barulhachê caro estou muito feliz quer ter algumas dúvidas do que mate está conosco estamos aqui com a Betimor na cidade de Nofriburgo uma sinagoga ah sinagoga está vendo você não sabe o que é satanás satanás é apenas um anjo criado por Deus para tentar o homem e nunca lutou contra ele ninguém vai lutar gente tá e vamos lá sinagoga significa reunir a juntar um termo helenístico que teve no é o judeu no período helenístico do do domínio grego sobre o povo de Israel tá bom gente tá bom assim vamos lá porque o termo na verdade realmente era aquedá e clau ou é ainda como nós vemos no romacho reunião ajuntamento assembleia tá bom gente tudo de bom para vocês estamos aqui reunindo esperando vocês esperando a regressão e a revelação do vermelho machia machia já tudo de bom